Ó, a emissão assim é o mais da hora, véi, as falhas da... Oi! Puh! E aí, galera! Beleza de nada com vocês, com mais um vídeo estamos aqui e hoje vamos, galera, novamente assistir as falhas maravilindas, as vídeos... As vídeos, o vídeo cacetada do GTA V, versão GTA V, é só zoeira, uff! Eu dou risada demais nesses vídeos, se eu exceder na risada, me perdoe! E é isso aí, já vai deixando o seu like, que é muito importante pra divulgação do vídeo e se você tá aqui pela primeira vez, se inscreve, se gosta desse vídeo tem uma playlist, também tem vários vídeos aí de teste de mod, tem um monte de coisa aí! Bom, vamos dar o play aqui, lembrando, galera, que o vídeo original tá na descrição, como também achei que mods, mano, parcela no cartão, facilita pra vocês aí, que jogam no Playstation 3, Xbox 360... E também no PC, pacote 750 a 1000, provavelmente vai ser anunciado um DLC aí, provavelmente... Um DLC vai ser anunciado, porque já a Rockstar já liberou tudo que tinha que liberar desse último DLC, então já vai se programando aí, provavelmente a Rockstar vai vir com algo bem extraordinário... Enfim, bora dar o play! Vamos lá, os caras vão começar aqui no barquinho... Boa garota! Caraca, o cara caiu! Ele morreu, véi! O cara... Olha aí! Olha aí, só... O cara morreu! Caraca, mano Que merda, mano Pau, caiu de cara, velho Dez minutos, especial, hein Especial Nossa, esse microfone tá tenso, hein Nossa, mano Ó o carro Caraca, ele explodiu o caminhão Jogou a caçamba Boa Caraca, as manobras Ó, a emissão assim é o mais da hora, velho As falhas da... Caraca, mas tem que acelerar, velho Vai sair, vai sair Ah, vai sair, velho Vai sair, mano Que, velho É normal, é um skill test, né, velho Que isso É, eu não entendi o que ele falou Mas ele deve ter... Caraca Ele deve ter xingado o cara Quando o cara mostrou a arma Não, tem nada, não Ih, não Policial é muito troll, velho É muito troll, é muito troll Não dá, velho Não dá Não é tão que o vídeo meu Mais um dos vídeos Tem visualização pra caramba Eu seguindo a polícia Mostrando as merda que eles fazem É o carro de polícia Que? Corre Corre Olha isso, cara Vai bater, vai bater Nossa É, cachaça Ai, vai cair, não Boa Ai, vai O avião, o avião O avião, o avião O avião Caraca O cara vai matar ele Quer ver? Olha lá, falei A moto Véi, eu achei que esse cara ia passar ali no meio, mano Nossa Nossa Pro Caraca, moleque O trem Nossa Caraca Olha como é que ficou o carro, velho Parece um bagulho de filme, né Esse jogo não dá, velho Eita Só faltou jogar no checkpoint, velho Olha os caras, olha os caras, olha os caras Que isso, cai em cima do caminhão Muita cagada Caraca Caraca, que piloto Caraca, que piloto Responsável, né, mano Vai cair em cima Ai, 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 ai O cara tá tentando matar ele, cai Vai pegar Fatiou Nossa, não matou, cara Fatiou o barulhinho Ptsim 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 Oh my god, you're so stupid Eita, levando o cara, mano Ah, ai, trollou O cara não sai mais daí, velho Que isso, cara Que isso, mano Oh, louco Nossa Não era aí no NPC, não Tenho certeza Ué, como que explodiu? Realmente, nigga Aí, não dá pra descer Caraca, que que vai acontecer Ué O que que esse barco tá fazendo aí? Nossa, o cara tirou na polícia Passou o cara na hora, velho Ó Nossa Que tiro foi esse, velho Ai, o bagulho vai cair no cara Ó, ó Nossa, mano Mano, sempre tem vídeo assim, cara Caraca Caraca Nossa, mano Pesado, hein Olha isso Olha isso Oh, tem, 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 tem Ih, roscou Já era, velho Já era Não sai mais, não sai mais Ô, louco, mano Ó Beautiful Vai Que isso aqui, que aquilo Que que é isso aí, velho Caraca, moleque É os hacks Nossa Traverse Ah, a luz tá piscando aqui Vai, vai, vai Brilha Nossa Caraca Nossa, vai pegar Vai, vai, vai 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 Tem o Dayane do Santos ali Que? Nossa Morreu, mano Meu Deus do céu O que que ela falou? Eu não entendo em inglês Que isso, cara Olha lá, hein Tá ali a mulherzinha ali Na praia É a onça Que? Que isso, velho Que merda que esses caras tão fazendo, velho Olha lá, olha lá, olha lá Os NPC não deixa Olha isso Bom, pessoal Esse foi o vídeo compilado do Prestige Clips É muito bom Esses vídeos são bem antigos Tô pegando bem antigo mesmo aí Pra poder assistir aqui Mas não deixa de ser da hora E as falhas são bem mais da hora Do que as mitagens Na minha opinião Bom Se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado pela moral E por assistir Até a próxima E fui!